o pessoal tudo bem então hoje vamos fazer mais um passo a passo certo e espero muito que vocês gostem e antes de começar o passo a passo peço a vocês que se inscrevam no canal e ativa o sininho para notificações e você ser avisado para novos vídeos tá bom deixa um joinha e comenta lá embaixo se você gostou também do nosso conteúdo e compartilha os nossos vídeos com os amigos de vocês que gostam também de artesanato tá bom conto com vocês e fique com o passo a passo um forte abraço e um beijo que deus abençoe a todos grandemente até lá beijo então para esse passo vamos precisar de uma garrafa dessa daqui de alvejante ó certo de um pedaço assim ó de isopor cortado tipo uma coxinha grande um pedaço de arame galvonizado torcido tira de tecido e talvez a gente que usa essa fita aqui também certo tesoura e aí vamos começar cortando aqui ó então pessoal aqui como é que fica a garrafa eu esqueci mas eu desenhei aqui viu um lápis ó eu fui e risquei o tanto da cavidade que eu queria certo aí agora eu vou pegar aqui só a notinha de cimento pra gente começar a envolver isso aqui ó pessoal já tá envolvendo aqui ó a tira aqui eu fiz um furo e vou colocar esse aramezinho aqui ó e coloquei papel dentro certo porque aqui esse plástico é muito mole aí vai ficar para ajudar a gente envolver a a garrafa aqui vamos cortar aqui ó um pouquinho desse arame para segurar aqui o pescoço certo vamos pegar aqui agora o tecido e aí eu falei isso aqui ó ó E aí E aí E aí E aí E aí aqui ó faz um buraquinho com o dedo e coloca aqui E aí E aí vamos esperar essa peça aqui secar por 24 horas na sombra ok ó pessoal já secou aqui certo nosso cachorrinho e aqui ó eu fiz dois furos para a drenagem do nosso vaso certo com a chave de fenda mas vocês podem estar fazendo com faca alguma coisa e a massa que nós vamos usar essa aqui que já está no canal eu vou deixar no card e na descrição desse vídeo também tá bom vamos agora é umedecer todo ó pessoal tomando cuidado para não fechar o furo da drenagem certo e aqui só passar o pincel tá certo e agora vamos fazer a cabeça e e e e e e e o pessoal agora vamos abrir aqui ó a cavidade da boca do nosso cachorro tá certo e aí puxa para cima e para baixo também ó E aí para fazer a língua a gente faz uma coxinha pequenininha assim ó e aí e aí e aí eu passo no meio um pouco e coloca aqui E aí E aí E aí E aí E aí Pronto pessoal, tá aqui pronto as patinhas, aí vamos colocar aqui, umedece tudo, aí colocam aqui ó, e outra aqui, e vai ajeitando certo, aperta, para colar, agora para fazer o rabinho, faz uma cobrinha e coloca aqui, e agora vamos partir para os acabamentos, aqui ó, essa borda vai fazendo cobrinha ó, e vai ajeitando, essa parte toda aqui do vaso, ó pessoal, fiz esse processo aqui ó, aí só esperar por 24 horas na sombra, a peça secar, certo, para agendar o acabamento embaixo, aí deixa eu passar aqui um pouco, aqui eu já tenho essa peça aqui ó, certo, aqui ó, já tenho essa peça aqui, vou dar um acabamento aqui ó, vou molhar, e aqui ó, Então pessoal, depois de feito esse acabamento aqui ó, só esperar secar, lixar, certo, para a gente pintar, detalhe, vocês podem estar fazendo para vender, certo, também, uma peça dessa daqui, vocês plantam, para valorizar mais a planta que estão vendendo, os cactos, certo, é uma ótima opção, para ter uma renda extra em casa, porque esse é o meu intuito, aqui no canal, certo, que vocês façam, também, para vocês e algumas pessoas fazem para vender, ok, então vamos esperar secar para vir com a pintura, então pessoal, chegou a hora da pintura, certo, eu vou pintar com essas tintas aqui mesmo ó, mas eu vou misturar com tinta para tecido também, se você tiver de artesanato, melhor ainda, e aqui nos olhos ó, quero explicar a vocês que eu fiz já a marcação aqui ó, feito só uma gota, certo, e esse cachorrinho aqui, ele vai ser preto, então vamos começar a pintar ele todo de preto Pronto pessoal, aí eu vou finalizar ó, com esse verniz aqui spray, certo? Então pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, certo, e para quem já gostou e for novato agora, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações e você ser avisado para próximo vídeo, certo, deixa um joinha também, um gostei, comenta lá embaixo e compartilha esse vídeo na rede social de vocês, tá bom? E convido os amigos para conhecer o nosso trabalho aqui no canal Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser, beijo